Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 100 bolas numeradas de 01 a 00. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Bola verde, número 93. Verde, 93. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Bola marrom, 84. Marrom número 84. Bola rosa, 16. Rosa, 16. Foram sorteados os cinco números, faltam 15. Bola marrom, 74. Marrom, 74. Bola preta, 97. Preta, 97. Loto mania com sorteios as segundas, quartas e sextas. Bola marrom, 14. Marrom número 14. Bola laranja, 59. Bola cinza, 58. Cinza, 58. Foram sorteados os dez números, faltam dez. Bola amarela, 32. Bola amarela, 32. Amarela número 32. Bola cinza, 18. Cinza número 18. Bola amarela, 82. Amarela, 82. Bola rosa, 0,6. Rosa, 0,6. Mais uma dezena chegando. Bola cinza, 78. Cinza, 78. Agora faltam cinco números. Bola preta, 77. Preta, 77. E aí, está marcando? Boa sorte, mais um número chegando. Bola rosa, 56. Rosa, 56. Bola verde, número 83. Verde, 83. Bola verde, 63. Verde, 63. E agora, o vigésimo e último número da lotomania. Bola vermelha, 61. Vermelha, 61. Vamos confirmar as 20 dezenas sorteadas no concurso 2.702 da lotomania. Os números sorteados foram... Auditores, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.